O Sérgio Guimarães acompanhou ontem à noite e percorreu os abrigos da cidade que a Prefeitura montou para saber a situação dos desalojados. E você confere a informação do Sérgio Guimarães aqui no Santa Catarina no ar. A Prefeitura montou três abrigos para os moradores que perderam tudo com a chuva. No abrigo do bairro Saco Grande, que fica na escola Donícia Maria da Costa, a situação era tranquila. Apenas um morador usava o espaço. Era o seu Raimundo, mecânico de 63 anos de idade. Quando eu olhei, a água já tinha invadido. Se não fosse meu filho que me acordasse, eu me acordasse dentro d'água. O outro abrigo fica na passarela do Samba Nego Querido. A população atendeu o chamado e mostrou solidariedade. As doações não param de chegar. Comida, produtos de limpeza e roupas. Já no abrigo, no centro comunitário Fazenda do Rio Tavares, o movimento era bem maior. Agora, cerca de 50 pessoas usavam o local. Essa dona de casa perdeu tudo. Ela veio para cá com alguns familiares. Máquina, geladeira, tudo. O carro do meu irmão, a moto, tudo. Tudo. A água chegou a um metro dentro de casa? Sim, sim, sim. Foi quase no pescoço. A Soraya é moradora e veio trabalhar como voluntária. E a comunidade aqui nossa é muito unida, graças a Deus. Porque nós colocamos que o conselho comunitário seria aberto e precisávamos de doações. Então, o que está chegando de doações do sul da ilha e pessoas também de fora, que eu conheço, que também estão doando, é maravilhoso. Agradecer a comunidade, o sul da ilha, onde se prontificou, um povo acolhedor, um povo solidário. Veio aqui, veio o carro da Tapera, veio de todo o sul da ilha. E é onde a gente pôde dar estrutura para atender essas pessoas desabrigadas aqui da comunidade da Cachoeira do Rio Tavares. E é onde a gente pôde a comunidade da Cachoeira do Rio Tavares.